Viver um dia de cada vez Sente saudade e não ter medo de chorar Um dia eu cheguei a pensar Que sem alguém eu viveria mais feliz Não sei se a hora é certa pra dizer Mas tantas coisas que eu não posso mais guardar Das outras vezes que eu tentei Você nem me deixou falar Você nem quis me escutar Já faz um tempo que deixou de ser legal A nossa história pode estar chegando ao fim Não tenho mais razão pra continuar Levar adiante pra depois se arrepender Não sei se a hora é certa pra dizer As tantas coisas que eu não posso mais guardar Das outras vezes que eu tentei Você nem me deixou falar Você nem quis me escutar Não quero me lembrar de você Como alguém que me fez mal Teremos coisas boas pra contar Mas hoje não vai dar pra ser Não sei se a hora é certa Não sei se a hora é certa pra dizer As tantas coisas que eu não posso mais guardar As tantas coisas que eu não posso mais guardar Das outras vezes que eu tentei Você nem me deixou falar Você nem quis me escutar Você nem quis me escutar Você nem me deixou falar